Os valores doados pela Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho em Goiás vieram de indenizações pagas por empresas que desrespeitaram a legislação trabalhista. Foram quase 12 milhões de reais, oriundos de 55 ações judiciais. O dinheiro que tradicionalmente era revertido em serviços públicos e projetos sociais, em 2020 teve como foco o combate à pandemia do coronavírus. Por meio dessas ações orquestradas, nós conseguimos transferir a entidades diretamente ligadas ao combate da Covid-19 cerca de 12 milhões de reais. A UFG recebeu quase 2 milhões de reais. Uma parte desse valor foi usada para a compra de equipamentos do Hospital das Clínicas. Parte do dinheiro repassado à UFG foi destinada ao projeto que desenvolveu um teste rápido e de baixo custo para o diagnóstico da Covid-19. Batizado de RT-LAMP, ele é capaz de detectar a presença do vírus já no primeiro dia de sintomas do paciente. A coleta da saliva é feita pelo próprio paciente, de uma maneira bem menos incômoda e que também dispensa a atuação de um profissional de saúde. O teste, desenvolvido pelos pesquisadores da UFG, detecta o material genético do coronavírus a partir da saliva. E o resultado pode ficar pronto em até duas horas. Segundo o reitor da universidade, o teste já está sendo produzido e tem sido útil no próprio Hospital das Clínicas. Foi extraordinária essa possibilidade e viabilizou que conseguíssemos dar esse resultado com rapidez. E da mesma forma, equipamentos para o novo prédio do HC, que foi inaugurado no ano passado, camas e outros equipamentos chegaram, que já estão inclusive sendo utilizados, inclusive pelos pacientes que vieram de Manaus. A UFG também foi beneficiada com os repasses e o dinheiro usado para a compra de cestas básicas, máscaras e álcool em gel para famílias carentes e instituições filantrópicas.